Hey! Wait! I got a new complaint! Forever inside, till your process invade! Son lento? Não entendi. Mas a gente tá lá em 36 com os bocões, o Heracross, o Taekwicz também estão. Só que os dois não aprenderam nada. Já o Garacross ele aprendeu aqui Ice tradicional, e Aquathail. O Surfer, Geogged Age ele já tinha. Ele aprendeu esses dois golpes aqui. Acho que um foi no Lava 32 e o outro foi no Lava 35, não me engano é isso. E o Heracross daqui a pouco ele vai aprender... Sweet não. Daqui a pouco ele vai aprender o... O... Ah, esqueci o nome do golpe Close Combat, que é muito bom também Só que eu vou deixar ele pra treinar lá no ginásio Porque o ginásio é de gelo E por como os lutadores vão ser muito úteis Úteis no ginásio E hoje nós vamos encontrar o Lance Vamos ajudar o Lance Na frente aí a Garados, obrigado Ajudar o Lance nas suas investigações Eu não sei como o Garados está me seguindo Mas ele está Nossa, Dragonite Violente Foi de Hyperbino, cara Galera Empurrou o cara também É, está todo mundo violento aqui Ok, empurrou o negócio Vai lá, Dragonite Beleza, vamos lá, Garados também Ok, esse aqui é o negócio Eu não posso, eu não posso passar Eu não posso passar na frente dele Se ele chamar alguém Mas eu vou ter que passar, né É impossível eu não passar Olha lá Ó Statue de Parton Hum Chegou o Rocket Intrudes Intrudes Intruser Beleza Ok Estou aqui com o Rocket Tem um Drauzi Pior que eu não tenho mais o Bite No Garados Ih, legal Vamos ver então se a gente pode ganhar de algum jeito Aquateio, né Vamos de Aquateio Guarda É, os Pokémons estão fracos, né Critical Hit aqui 270 de XP Mandar o Zubat Eu vou trocar Vou colocar os Pokémons aqui, né Para lutar Ela está flusa Eu tenho que fechar a minha internet Que está Ela está lagando o jogo Beleza Fechei aqui Olha, ficou mais rápido já O jogo Beleza Super efetivo Deixa isso aqui também Isso aqui não é útil Beleza Nem estava prestando atenção na luta Eu nem sabia que eu tinha ganhado Mas beleza Chegou mais um É, duas pessoas voltaram Não sabia não, hein Nossa, cara Não sei Sabe por que eu não estava prestando atenção Ô Negócio Sai Obrigado Ok O Zubat Eu vou mandar o Icefanger Que é super efetivo, né Ok Icefanger Beleza Espeitivo aqui com o Zubat Derrotou ele 4 XP É, agora eles são muito chatos de upar, cara Na verdade todos aqui são muito chatos de upar, cara Eu roupei o nível todos eles Eu fiquei muito cansado Muito cansado Por que eu falei cansados Não sei Eu, mais de uma pessoa Levamos de Break Break aqui No Ratatá No Ratatá Falando O Ratatá Beleza Voltamos o Ratatá aqui Ok 219 XP Grimer é O Grimer ele A gente vai mandar o que tal no Grimer Vamos lá no octal Vamos lá no octal Beleza No vídeo passado não apareceu nenhuma vez, né Nenhuma vez Nenhuma vai Caraca, nenhuma vez Vamos lá com Fusion aqui no Grimer Na verdade Eu tenho encounter Para alguma venenosa Eu estava esquecendo disso no vídeo de passado Olha que burro Ok Porque eu estava Eu estava editando o vídeo agora, galera Por isso que eu estou lembrando de muita coisa do vídeo passado Não, não vou para cá não Porque aqui tem estátua Vou seguir para baixo E aqui tem estátua também Vamos ver aqui Aqui tem o Manolo, hein Tem o Manolo aqui embaixo Manolo, sai Manolo Sim, aperta Ok Vem, eu vou vindo para cá Para esse Manolo Vem para cá Aí eu posso lá Pegar aquele item Beleza Olha, estratégia isso aqui Beleza Vou voltar aqui com o Greg Tem o Magnemar Ih, Magnemar Não pô não, hein Magnemar aqui Não Não Não, porque ele pode dar uns golpes elétricos aí Não Coloca aí Vamos lá, Typhlos no Magnemar Ah, não, cara Tender Wave Odeio Pokémon com Tender Wave Vamos Jamber, né O Sonic Boom errou Ah, não Typhlos, né Ih, você foi famoso Tender Shock Tender Tender Ele Já era É Entend Próximo Outro Magnemar Tudo aí, Typhlos Vamos mandar Um Jamber nele Sonic Boom Que é um jogo, na verdade, né Um jogo muito bem Um Jamber nele Sonic Boom é o nome do golpe do Magnemar Magnemite, o nome do golpe do Guile e o nome de um jogo também. Maluco, só vamos de era pra nós aí, pra eu não ficar... Pé-fuso paralisado em campo não é uma coisa muito legal. Beleza. Onde é o Break ou o Break nele? Antes que ele é que tá. Beleza. Derrotamos aqui, Magnemite. Ótimo. Galera, derrotou o Greg. Parece que não tem nenhum item de recuperar. Não, não tem. Então, vamos torcer pra que isso aqui seja um Pro-Life Hill, hein? Vamos ver. Hum, Guarda Special. Bom, a gente já desativou... Desativou. Não, vamos aqui de fundo. Pum, pum, bom. Pum, pum, bom. Gostei, vamos aqui de fundo, hein? Bom, a gente, como a gente já desativou... Meu Deus, eu tô com a língua presa. Como a gente já desativou as estátuas, né? A gente pode agora dar uma explorada melhor no local. Vamos ver o que que tem pra cá. Tem mais estátuas. Tem um item aqui. Nugget. Beleza. E outra estátua. Tá, aqui é o caminho certo. Eu tenho certeza que eu já joguei isso aqui, né? Então, eu não sei o que é o caminho certo. Eu quero ver o que que tem nos outros caminhos. Ok. Tá, 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 tá. Eu gostei da música aqui, ó. Tem um rocket aqui. Pum, pá, pá, pá. Alessandro. Tá aqui com um rocket. Agora, ó. Rocket, grunge, tem um ratatá. E é um gaere dos... Vamos usar o que vamos dar um raid contra ele. acho que não mata ou mata né tá bom matou lá o ratatá manda outro ratatá hein manda as feitas que eu também quero que o XP ganhe XP ganhe XP que eu era Klos ganhe XP ok o ratatá eu já tava esquecendo que igual que eu usar hein ó tô 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 no meu cérebro também hoje no cérebro ah ó aqui aqui é até o brilhante o que é isso que é efetivo o ratatá né, isso é bem tentativo aí o próximo é o ratatá se não for um ratatá vamos lá abrir aqui pra aqui nele ratatá como é que os golpes que eu tô aqui eu não entendo em golpes é bom, vamos deixar aqui vou deixar reto as melas que eu me engane, se eu não me engane se eu não me engano o Togkiss ele pode aprender a hora Sphere então não sei como, não sei em que nível, não sei, não sei aí ele pode aprender beleza eu levantei aqui o ratatá vou pôr um pouco o Togkiss na frente o Togkiss aqui o Togkiss aqui o Togkiss eita aqui eu peço pra Gonçalviden que estranho vou ser um Voltorb aqui não, dá o RUNN apesar de que eu tenho um golpe super efetivo com eles bom, deve ser um programa de Preda agora é de Preda legal isso aí, interessante eu sei disso, mas eu não quero voltar com vocês não agora é o Togkiss com uma caceta vai voltar o RUNN de novo? vai voltar o RUNN de novo você mesmo voltou, meu Deus do céu vambora do Togkiss não, não vai ficar lutando aí não do Togkiss, vambora esse aqui eu não lembro, a gente leva pro começo legal muito legal passar por aqui que aí eu não preciso ficar enfrentando os pokémon selvagem, né beleza beleza pronto, descer a escada olha lá o lance ali e aí Lessa, beleza? beleza ok, recuperamos os pokémon, né? nem precisava, mas tá bom só quis recuperar beleza tá aqui pra baixo tem o que? tem um grande tem um Rocket ali que eu vi é, só tem um Rocket então eu vou lutar coisa vem vamo lá Rocket vamo lá Rocket Beleza beleza viziquinha lá frenética tem um Venenat 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 venenou os watch porque eu estou com o Togkiss esse aqui eu tenho um extra sensor pra utilizar contra o Venenat beleza Togkiss aqui é o cara que tem os golpes variados, cara é o variadão aqui de novo de novo tá vamo aqui Actors Sensor de novo Beleza perfecto beleza ok ok tem esse outro Rocket aqui pra lutar tan 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 se fosse que a gente fosse falar em inglês ficaria another Rocket to fight aí tipo traduzindo pra ele seria no outro foguete pra gente lutar é, ficaria muito estranho tá bom vamo, vamo tacar aqui um foguete extorsensor aqui no não vou comer que não é Golbat tá aqui o nome dele é Henrique seu lerdo não conseguiu ler o nome do Pokémon mas beleza ok transparente XP derrotei o Grunt aqui sim, você perdeu cara você perdeu beleza acho que depois que a gente vencer esse ginásio daqui a gente ainda vai ter mais uma luta com a equipe Rocket acho que vai ser a final que a gente vai lutar lá com o Percy tem o Petrel Petrel ok a gente precisa descobrir os Passwords né os Passwords todo mundo sabe o que é Passwords né, é assim os locais todo mundo não cara não, não o Lancer já te humilhou né é né você é fraco aqui falta o Ot ó, tem eu senti isso aqui ok a música subiu do nada hein não assusta não a música ok é o Ross tem um coffee ok coffee vamos lá to Gakies Exorcista Raneiro beleza ok critical ótimo super efetivo beleza meio outro coffee hein beleza Exorcista Raneiro de novo beleza o Gakies é ótimo aqui porque os cara tem um Pokémon venenoso ele tem Gol Psícico e os cara tem um Pokémon Psícico e tem Gol Fantasma então ele é ótimo ele é ótimo ok e o outro golpe lá no Centro Power também pode ser útil às vezes vamos falar aqui com essa Rocket é uma menina né não me enganei não né ah é uma menina mesmo ok beleza acelerou a música aqui do nada a música fonética beleza ah tá bom Exorcensor nele que Exorcensor não é ataque é Special Attack beleza Beleza levantamos a Ekans aqui beleza vem Gloom Gloom é planta né e venenoso também então vamos continuar lutando aí é Gloom nossa essa babona essa Gloom é Gloom Exorcista não é Gloom ou é Gloom ou é Gloom é a Gloom né filha beleza derrotamos beleza aqui é N18 XP quase tá level 37 quando você chega a level 37 eu troco de novo beleza lá estou aqui tem um item aqui que eu vi tem um item que eu vi tem um item que eu vi um item o rio oh legal vou usar isso agora que eu preciso usar muito metaflose metaflose no meu Pokémon preferido mas bem que eu só vou usar assim eu realmente precisava utilizar ele né vamos ver pra cá tem outro item aqui nossa nossa ok tem M49 Snatch então ok you can see ok ta 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 eu vou tu m도 מס é bom vamos lá hyelda grunt hotcake hotcake ixxime cara ações eonto power no hotcake ��ama Só para o Twiggy zupar o nível. Beleza, já é o Poki Trader 57. Ah, ele me disse que é o Password. Vamos colocar o Taviloso na frente? Eu quero colocar o Taviloso na frente agora. Eu quero usar ele um pouco. Beleza, mas aqui eu vou dar um full heal para ele. Para ele não ficar mexendo só com esse negócio aqui. Vamos usar aqui. Ah, é verdade! O Lancer recuperou os programas de verdade, tinha esquecido isso. Então, vamos lá. Vamos lá, Santista. Ok. Tá aqui com esse Santista aqui. Ah, o Mitch tem um Ditto. Ah, Ditto, a gente pode ir lavar a plama, né? Antes que ele usa o Transforma lá. Beleza, derrotamos num golpe só. 23 de XP derrotamos o Mitch. Beleza. Vamos lá, Taviloso. Animal, foca então. Ó, tem dois, tem esse aqui. Esse aqui o quê? Ex-Special. Ok. Tá funcionando meio corcunda, né? Tá bom. E o Proteína. Proteína. Proteína, né? Proteína. Beleza, eu coloquei aqui na medicina. Pocket. Não sei nem porque que serve Proteína aqui. Não sei, viu? Claro que na vida real eu sei, né, galera? Proteína. Ok. Vamos subir na escada. Oh, caramba. Não tem nada. Por cá. Ah, aqui são, ó. Aqui são, não. Aqui é a sala do... Os Electrodes, né? Meu Deus, um labirinto aqui dentro. Muito bem. Bem que não vai ser tão difícil aqui, não. Passei aqui sozinho sem detonar nenhum um pouco. E eu pra passar sem detonar nas partes é difícil, hein? Vamos lá. Vamos em Flamme Wheel aqui nesse ratinho. Olha o ratinho de esgoto. Embora o ratinho. Morreu o ratinho. Não, o ratinho não, né? O ratatá. O ratinho tá vivo lá fazendo o programa dele. Continuando lutando aí. Ok. Vamos lá, Flamme Wheel. Ah, não. Eu usou Flamme Wheel. Vamos lá, Flamme Wheel. Vamos lá, Flamme Wheel. Ah. Não precisa desse golpe foder lá. Acho que eu comprei um pokémonzinho ruim. Vamos ver o Zubat agora. Não, Sweet nada. Continua. Zubat, dá pra nós mandar aqui Thunder Punch. Thunder Punch na cabeça. Thunder. Thunder Punch na cabeça do Zubat. Super efetiu. Deu uma ligada no microfone de novo. Beleza, eu derrotei o Grunt. Rock Grunt. Aqui deve ter um item. A gente tem que chegar naquele Mark Row. Mark Row. O que foi? Ih! Silver não. Silver não veio não tá comigo não, hein? Silver filho da mãe. Não veio não tá comigo não. Silver. Silver. Vamos embora, cara. Na minha volta. Não, né? Pra você me empurrar o viado. Viado. Ok. Vamos pegar aqui o item. Não. Ultra Ball. Vou recuperar algumas das que eu gastei, né? Com o Gairdos. Já dá pra abrir? Já tem a senha? Ah, já tem a senha. Legal. Tem esse tio aí? Quem que é esse tio? O quê? Ah, Giovanni. Mas não é o Giovanni de verdade. Não é o Giovanni de verdade. Ó, falei? É o Petrol. Não é o Giovanni. Não é o Giovanni de verdade. Ele é... Reiou o Giovanni. Outro Password. Eita! Chegamos o infinito Petrol. Estou solucionando pra caramba aqui. Ele começa quando isso bate. Isso é bom. Aqui é o TIE Flowsing. Que a gente pode mandar um Thunder Punch na força dele. E eu não sei quanto tempo de vídeo que está. E... Vamos ver aqui. Thunder Punch. Coffin. Vamos dar um Switch aqui. Vamos colocar o Noctal pra lutar. Olha lá Noctal. Ah, Noctal, meu garoto. No Coffin. Vou maior de confisão aqui no Coffin. Beleza. Derrotando aqui. Super efetivo. Muito fraco, cara. Eu vou mostrar pra você. Ok, Raticate. Vamos dar um... Procar aqui para a Cross. Beleza. É, eu mando Raticate aí, rapá. Sim, eu sou muito bom, cara. Eu sou um fucking treinador que vai ser o campeão da linha, hein. Ok. Derrotei o Raticate aqui. Super efetivo. Dois e quentinhos. Mas tem XP. Derrotei o Petrol. Ok. Porque eu tenho que agora falar com esse Murkrow. Porque esse Murkrow é que nem um papagaio. Ele fala, né. Ele consegue repetir, né. Ô burro. Ele consegue repetir o que ele ouve, né. Na verdade, né. São chatotes que fazem isso, né. Não faz sentido um Murkrow souber fazer isso também. Olha o que ele faz. Beleza. Agora a gente tem que seguir aqui um Murkrow. Beleza. Deixa eu ficar no comando. Obrigado. Ok. A gente tem que seguir o Murkrow agora. Nem sei por onde que eu tava. Eu vim por aqui. Por onde que eu vim. É por aqui não é, né. Vou pegar esse item aqui. O Chief. Chief. Demitivo. Beleza. Só pra cá. Não. Passa. Ok. burro. Ô maluco. Sobe ai. Obrigado. Tá aqui o bicho. Vamos lá. Tem que seguir ele. Ei ô Giovanni. Ok. Eu não vou seguir ele. 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 Eu não tenho aqui para baixo, hein. Está aqui embaixo? Não. Então vamos descer escada, né. Escada. Oh item. Mas é o item bugado, hein. Está atacando na cara da parede. Mostra. Pera. Cadê é que o Hugo todo aqui? As skins dos personagens. Grotou. Vamos lá. E aí o Giovanni aqui pra baixo Ah, ele vai falar lá o password, né? Ele subiu? Onde que ele tá? Eu acho que ele subiu a escada Vamos ver Vamos ver se ele subiu aqui Ah, aí ele subiu E aí o Giovanni, acho que esse cara aqui eu não lutei ainda Lutei? Acho que eu lutei, sei lá Não sei mais nada Ok, errei o Giovanni Ele falou, a porta abriu, né? Abriu, ok Foi embora, agora a gente pode passar E aqui Ariana Ah, é verdade, agora a gente vai ter que lutar em duplo aqui Que o Lance vai aparecer aqui Cadê? Aparece aí Lance? Me deixa, ou me deixa só assim Não, é essa aqui, obrigado Ok, vamos lá Vamos lá, o Dragonite gritou com ela lá Ok Lafayette, start now Versus Ariana e Grunt qualquer Ok, vamos lá Beleza, mandou a árvore Que drowsy Ó, vamos fazer o trato em Dragonite Você ataca o adversário oposto ao meu, beleza? Beleza, né? Ok Então, aqui Vou de o que? Vou de Thunder Punch nesse Essa anta aí Anta gorda Ok Ah, quase que foi numa só Ele usou o Fly Que? O que ele usou? Confuso Ah, filho da mãe Ah, não Sério, tu é fluso Eu tô em fluso Você tá me tirando, né? Tá fluso Um Jambor aqui, meu bicho Acerta essa bagaça Ó, tá Beleza, meu? Agora acerta aí o Arbuck aí, o Dragonite Ah, acertou o Arbuck aí Beleza, aí sim Ó, HK, hein? Acabou assim É, Dragonite lá, acabou assim Me deu o Murkrow Mano o Grimer Beleza Eu vou de Thunder Punch aqui no Murkrow Você ataca lá Ah, não, tá fluso Tá fluso, não Obrigado Oh, tem fluso, você é lindo E você, Dragonite Ataca lá o Grimer agora Super efetivo Eu derrotou o Murkrow Numa só Ó 68 de XP Tá fluso, eu lavo 37 Dragonite, usou Thunder no bicho Nossa Pra que isso? Nossa O bicho tá levou 4 Nossa, o Dragonite leva 40 O bicho tá level 20 Não sei lá Beleza Gloom Não, agora o Gloom eu arrebento Lava a plama Ih, lava a plama em todo mundo Ah, tá fluso Você é meio retardado, hein? Credo Não, usou aço em mim Legal Muito legal, hein? Lava a plama de novo Aqui Beleza Ah Ah, tá O Dragonite Esquivou do ataque Pô, achei que era o O que tinha esquivado Ainda bem que você voou Dragonite Ainda bem E não é Dragonite Nós é Nós é Ô, o Dragonite não vou dar nenhuma Like a boss Isso, isso que é like a boss Beleza Ok, nós derrotamos 2 aqui 32 Dois executivos no dia só, hein? Ok Beleza Beleza Agora a gente só tem que entrar nessa sala aqui E limpar os Electrodes Olha o Dragonite Olha o Dragonite O que o Dragonite tá fazendo? O que você tá fazendo aí, cara? Tá, 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 tá drogado? Não tô Por quê? Tá, cara, já, já sei o que a gente tem que fazer Obrigado A gente tem que Acabar aqui com os Electrodes Ou derrotar eles Porque eles estão dando energia aqui pro negócio E eles não podem dar energia pro negócio Não sei nem que negócio é isso Isso deve ser alguma plana aí Da Equipe Rockets do Mauro Beleza Vamos lá Tive Flows não Tive Flows na verdade não, né? Mas tá bom Vamos de flama Lava-pluma neles, é Ok Beleza Beleza Vamos lá 492 XP Uns não estão aqui Bag nada Porque eu falei bag Trocar aqui Eu quero colocar Quem que eu vou pôr na frente de lá Vamos de Leaf Beleza Beleza Vem aqui Contra o Electrold 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 Beleza Leaf Vai de médico Leaf nele Beleza Ok Nossa Que golpe ruim Me lixo Me lixo Me lixo Me lixo Então vamos Click Attack Click Attack Aí Oh que bosta Who out Oh esse golpe aí Não é muito bom Que você tem não Em Blood City Beleza Matou Morreu Electrold Ok Ok Eu não vou deixar o Leaf Eu não vou deixar o Leaf Na frente não porque eu deixo muito ruim Essas do outro aqui E tem nada E tem não Não dá aqui o Heracrold Então Vai Heracrold Vai Heracrold Vai Heracrold Beleza Muito Special Defense Agora se a gente mandar o Brick Break Já era Ah Esqueci disso Ah levou dano aí Ha Motherfucker Ok Hello Motherfucker Ok Ok Vamos lá É o personagem que tá indo sozinho Tá Tô esquecendo essa lerdeza toda Ok Beleza E obtive o HM5 Que é o que Diga aí Diga aí Diga aí Vai A Whirlpool É Eu não gosto muito desse golpe Não Mas tá bom Beleza Vai embora Tá bom cara Chega Só que sou o campeão Só pra ficar falando Caramba Beleza Então vamos sair daqui A gente pode sair daqui agora Vamos subir aqui a escada Vou pegar essa da parte aqui Nós limpamos todos os rockets Do local Ok Minha mãe me ligando Tá filha Calma Ela vai que amusei Que comprou alguma coisa Pra eu Eu sei Beleza Então tá bom Eu vou vir aqui Recuperar Boca mão Eita céu Acho que esse vídeo Deve ficar longo pra caramba Meu Deus Que é o quest gigante Vamos lá Recuperar aqui Ok Recuperou meus pokémon Ok Obrigada Obrigado Eu volto Eu volto Claro que eu vou voltar Vou enfrentar Indo ginásio Obviamente eu tenho que voltar Meu Deus do céu Caraca Eu não consigo nem ver onde que eu tô Onde que eu mate Aqui nessa loja Nessa loja Onde que eu mate Nessa cidade Não sei onde que eu mate Não sei onde que eu mate Não tem mate aqui Onde que é o Porque eu mate Não O que Olha aqui Ele quer me cobrar dinheiro Pra alguma coisa Bom Então galera É isso aí Era o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar Aquele like Aquele favorito E é isso aí Até o próximo vídeo E deixa eu entrar aqui Porque ele tá me dando Não sei o negócio É isso aí Até o próximo vídeo Fui Tchau